O que virá depois Não quero saber Ninguém me vai dizer O que eu posso fazer Contra todos vou lutar Pelo direito de amar Porque nada nem ninguém Nos pode separar Contra tudo vou lutar E ninguém me vai parar Eu preciso de ti Só contigo vou ficar Dizem que é proibido Mas nosso amor faz sentido Todos vou dizer Que sou a ti Que sou a ti Porque é proibido